6h40, agora faltando 20 minutinhos pra 7. Põe a Thaís Santana pra gente conversar agora, porque o motorista perde o controle da direção e cai numa ribanceira. Isso nós estamos falando da BR-116, Thaís, em cima da ponte ali do Rio Iguaçu. A minha pergunta é, alguém se feriu nessa história porque é um lugar extremamente perigoso e podia terminar de forma trágica. Bom dia, minha amiga, seja bem-vinda. Bom dia, boa semana pra você e pra todo mundo, Riva. Pois é, uma situação bastante crítica ali. Poderia ter sido pior do que foi, mas mesmo assim o motorista se feriu ali no peito, nos braços, por conta do impacto da altura também do qual ele despencou. Tava ele e uma mulher como ocupante dessa picape. O motorista teria perdido o controle da direção e acabou caindo nessa ribanceira, ali no quilômetro 123 da BR-116, da ponte do Rio Iguaçu, sentido Fazenda Rio Grande. Esse casal tava no veículo, o motorista perdeu o controle, você viu onde foi parar lá, né? Poderia ter sido muito mais grave, e por sorte não se feriu com muita gravidade. Apenas o motorista teve algumas dores ali no peito, no braço. Por conta disso, ele foi encaminhado ao hospital para observação, ficar em observação e ver, né? Se houve algum dano por dentro ali e tudo mais. Mas a mulher acabou não se ferindo, Riva. E aí